Garoto de 8 anos de idade, Davi Nanu, canta hinos dos grandes clubes do Brasil. Uma vez Flamengo, sempre Flamengo, Flamengo sempre o rei de ser. É, esse aí o Mengão. E a gente sabe que no Rio de Janeiro o grande adversário do Flamengo é o clube de regatas Vasco da Gama. E que rivalidade, Davi. E o Vascão? Quem é torcedor do Vasco, canta como? Eu fiz o nome do herói do português, Vasco da Gama. É, grande Vascão da Gama, que tem também como adversário lá no Rio de Janeiro o Botafogo Futebol e Regatas. Grande Botafogo de Garrincha, Jairzinho e companhia. Time que ganhava tudo lá nos 68, 70. Hoje nem tanto, mas vamos saber se você, Davi, sabe cantar o hino do Botafogo. É o terceiro hoje do time do Rio, será? Botafogo, Botafogo, campeão desde 1910. É, o Botafogo desde 1910, mas tem que ganhar mais. Eu vou fazer o seguinte, Davi, vou sair do Rio de Janeiro, atravessar a serra ali e vou para São Paulo. São Paulo, quando chega de São Paulo, a briga ali é Palmeiras, Corinthians e Santos. Vamos começar com o Palmeiras, né? O Palmeiras está ganhando tudo, a gente tem que dar um mole para ele, não é? E o Palmeiras? Um trechinho do hino. O Palmeiras lagando a partida, transformando a lealdade em padrão. E se eu não trazer o Corinthians, vai ficar, nós vamos ter dificuldade para andar lá em São Paulo, né? Corinthians, como é que é? O grande Corinthians, de Sócrates, Rivelino e tantos outros. Salve o Corinthians, o campeão dos campeões, eternamente, dentro dos nossos corações. Ah, e esse é o Corinthians, cujo adversário ferrenho, além do Palmeiras, é o São Paulo. Ei, São Paulo, que está voltando a beliscar novamente. Já foi campeão mundial mais de uma vez. E o Tricolor Paulista, como é que é? Salve o Tricolor Paulista, amado clube brasileiro. Pois é, está aí. São Paulo e Rio, nós já estamos combinados. Agora vamos lá, no Sul, no Sul tem Grêmio e Inter. Qual será que o meu amigo Davi sabe? Eu vou começar pelo Inter, né? O Inter, demorou ser campeão do mundo, mas foi. Como é que é o Inter de Porto Alegre? Glória do despoto nacional ou internacional, que eu grito as audácia. E depois tem o Grêmio. Se eu não falar do Grêmio também, o Grêmio de Renato Gaúcho, o Grêmio, que tem uma história de uma participação muito marcante, principalmente na Copa Libertadores da América. Lá em Porto Alegre, se você encontrar com o torcedor do Grêmio, você canta como? Até, até nós iremos, para o que der e vier. Aí, então já passeei aí nos principais centros do esporte aqui no Brasil. E para encerrar, eles sabem muito mais, mas para encerrar eu vou aqui em Minas Gerais, para cantarmos os hinos das equipes aqui de Minas. Você quer começar aqui em Minas, por qual time? Ah, eu começo você. É, para mim escolher? Então eu vou escolher o América, depois nós vamos no Cruzeiro, porque a torcida do Cruzeiro é grande também e é o desafio. E depois, vamos começar pelo América. O América que é, a gente fala que é a terceira força do futebol de Minas, mas é um time bastante organizado e já ganhou o Mineiro dez vezes, né? E como é que é o América? Mantendo o nosso espírito esportivo, social e cultural, vamos cantando o hino do América, tão famoso e tradicional. E é o Becão, isso o Chiquinho toca lá na Rádio Voz, no programa de esportes. Também vamos, né, fazer homenagem à equipe celeste do Barro Preto Cruzeiro, que tem no cenário esportivo nacional, né? Um grande histórico. Como é que é o Cruzeiro? Existe um grande clube na cidade, que mora dentro do meu coração. É o Cruzeiro, então. E olha que de maneira bastante nobre o nosso Davi Cantor Cruzeirense, porque, adivinha que time ele é? Está ali na estante, ali, ó, as imagens do time que ele é. E nós vamos encerrando esse bate-papo. Eu digo, mais uma vez, que ele sabe muito mais outros hinos, mas vamos encerrar com aquele hino que é do nosso coração, né não, Davi? Como é que é? Esse aí eu acho que nós vamos cantar um pouquinho mais, viu? Davi, aqui nesse lugar que nós estamos, parece que tem mais um atleticano ali, né? Quem é ele que está aí? O meu pai. Bora chamar ele para vir para cá, entrar na roda aqui? Será que ele sabe cantar o hino do galo? Eu vou perguntar para ele se ele sabe cantar o hino do galo. E aí, rapaz, e aí, pai, tu canta o hino do galo? Ajuda o velho. Ajuda, deixa eu ver. Vamos lá, canta aí, vai. Nós somos do Clube Atlético Mineiro Jogamos com muita raça e amor É por isso, passando de pai para filho, que a história do futebol no Brasil nunca se acaba. Cada vez cresce, cada vez expande mais. E hoje aqui, levamos para você, amigo que nos acompanha, o garoto que sabe cantar hinos das principais equipes do futebol do Brasil. Parabéns aí para o garoto Davi Nanu. É o futebol no coração desde criança. É o futebol no coração.